Oi, eu sou a Lu e hoje, por causa do coronavírus, estou em isolamento social aqui em casa. Estou fazendo um vídeo daqui e hoje nós vamos pintar uma cestinha de cerejas. Mas antes quero deixar uma mensagenzinha com você. Em tempos de crise, devemos procurar algo que nos traga esperança. E esperança eu encontro na Bíblia. Aqui em Neemias, capítulo 4 e versículo 14, tem um pedacinho que eu gosto muito. Neemias estava numa obra de reconstrução muito grande, ele tinha muitos inimigos. E as pessoas que estavam trabalhando, estavam se enfraquecendo, estavam com medo, sentiam a oposição do inimigo. Então, Neemias trouxe esta palavra para eles. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Como se aplica essa palavra hoje? Nós temos o inimigo. Nós temos o medo do isolamento. Nós temos o medo do vírus, da doença, do sofrimento. Nós temos o medo da recessão, que provavelmente irá nos atingir depois disso. Nós temos medo. Mas a palavra diz que nós não devemos ficar com medo, porque o nosso Deus é grande e ele é temível. Então, podemos descansar. Mas não é descansar de ficar parado de mão cruzada. É descansar fazendo aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está em nossas mãos. Vamos nos proteger, vamos nos cuidar. E por que não? Vamos pintar. Isso ajuda, vai relaxar. E sempre em mente, os nossos queridos. Pai, mãe, avô, filho, neto, amigos. Vamos lutar por essas pessoas. Aqui nós temos o risco. Vou trabalhar com o pincel número 6. Vou começar fazendo essas cerejas que estão aqui no fundo. Nós vamos usar o vermelho vivo, púrpura, uva e o branco. Começando, eu gosto de fazer sempre quem está atrás primeiro. Então, assim, a última cereja aqui, que está mais atrás, é essa. Coloco bem no meio o vermelho vivo e eu faço uma sombra toda a volta com o púrpura. Olha só. O meinho, que é a parte mais alta, ficou o vermelho vivo. E aqui, mais escuro, porque está atrás. Ainda vou fazer uma segunda sombra com bem pouquinho uva. Você pode trabalhar com vinho também, se você quiser. Até com tons de verde, dá para fazer sombra no vermelho. Mas o uva aqui vai ficar muito bom. Pronto, misturei. Já com o pincel 6 mesmo, vou fazer aqui, onde vai sair o cabinho. Vou fazer só uma pinceladinha. Dá uma esfumaçadinha para os lados. E está pronto o fundinho onde vai sair o cabinho. E agora, já vou iluminar também. Um pouquinho só de branco. Aqui, está vendo? O fundinho escuro do outro lado, eu vou colocar uma pinceladinha de branco. Aqui, uma pinceladinha de branco. Pronto. Agora, vou fazer a outra. A outra pode ser esta e pode ser esta. Porque as duas estão na frente daquela, mas estão por trás destas outras aqui, ó. Então, sempre a que está no fundo primeiro. Vermelho vivo aqui, vermelho vivo aqui. Agora, termino de preencher com o púrpura. Sempre você coloca a tinta. Aí, você faz assim, ó. Com o pincel de leve, você vai misturando uma cor na outra. Para não ficar dividido púrpura e vermelho vivo. E agora, para finalizar, um pouquinho do uva. Nessa área aqui, ó. Que está bem escura. Essa daqui não tem fundinho. Então, ela vai ficar assim mesmo. Esta aqui. Faço a sombra. Esta tem cabinho. Então, bem aqui vai aquele fundinho com uva. Lavo o meu pincel e já coloco aqui uma pinceladinha de branco. Nesta, eu vou dar uma pinceladinha também, mas só um ponto. Agora, eu vou arrumar o detalhe porque ficou aparecendo risco. A próxima, posso fazer esta. E depois, posso fazer esta daqui, ó. Que está bem escondidinha lá. Então, esta daqui só vai levar um pouquinho de vermelho vivo. Esta, já posso deixar toda esta área de cima aqui, ó. Com vermelho vivo. E esta parte de baixo, está vendo que tem o cabinho que passa ali, ó. A cereja é isso aqui. Tem que preservar ali o pedacinho do cabinho, para não perder o risco depois. Já vou colocar nesta daqui também. Pronto. Agora, uva. Esta eu vou deixar bem escura. Então, vou deixar bastante uva. Porque ela está atrás destas outras duas. Esta daqui, a parte de baixo. Vazando um pouquinho para cima. Assim. Eu vou colocar também um ponto de luz aqui. E uma coisinha pequena aqui. E agora, vamos fazer... Podemos fazer esta. Podemos fazer esta. E podemos fazer esta. Eu vou fazer as três. Olha como ficaram. Percebam uma coisa. Esta cereja, ela ficou por cima daquela. Então, esta parte aqui, eu não coloquei o púrpura, nem o uva. Você viu que deixei bem clarinha, para mostrar o contraste. Agora, nós podemos... Vamos preencher este fundo aqui, com uva direto. Não vou colocar outra cor. Só o uva. Pronto. Agora, nós podemos fazer esta cereja. Mesmo ela estando por cima desta área escura, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Só que eu vou colocar só o púrpura. Eu não vou colocar o uva, porque senão vai ficar igual. Eu vou colocar... Eu gosto muito destes cabinhos. Então, eu vou colocar mais um... Um fundinho aqui, para a gente colocar mais um cabinho. E aquela pinceladinha de luz, aqui. E neste momento, nós podemos fazer estas duas aqui. Preenchidos. Eu vou colocar o uva direto aqui. Lembrando que esta ficou por cima de todas as outras. E esta também. Aqui embaixo fica bem escurinho, porque tem a cesta aqui fazendo sombra. Mas toda esta área aqui, ó. Toda esta área da volta tem que ficar mais clarinha. Esta daqui tem o fundinho. Vou passar de novo o vermelho vivo aqui, para fazer o contorno. E vou colocar já aquela pinceladinha de branco. Para fazer a luz. Agora, eu vou pegar só o púrpura. Você viu que aqui embaixo tem... Olha, isto daqui são cerejas. Estas cerejas aqui estão por trás da cesta. Então, eu só vou preencher com o púrpura. Eu não vou fazer nenhuma luz. Então, eu vou preencher todas elas aqui. Aí, depois eu te mostro. Porque isto daqui vai demorar. Porque é detalhezinho pequeno. Já preenchi aqui estas cerejas. Agora, eu vou pegar o uva e vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Em todas elas. Pronto. Esta área aqui, você viu que isto é cesta. Isto é fundo. Olha, vou marcar. Usando púrpura. Eu vou marcar. Todas estas áreas. São. Fundos. Tá? Eu já comecei a fazer aqui só para experimentar. Púrpura. Uma pincelada. Está vendo? Pincelada maior. Mas, não faça só sujeirinha, tá? Coloque a tinta mesmo. Tá? Agora, você pega e preenche o restante do espaço com uva. No fim, a gente vai ter uma cesta vazada cheia de cerejas. Preste bem atenção no espaço que você tem para preencher. Deixe o púrpura aparecendo. Porque seria um pouquinho de luz que está pegando. Aqui tem um triângulo. Todos eles têm um triângulo aqui, ó. Onde a gente vê o fundo. Mais esse daqui, ó. Fico bem certinho na linha. E dou uma espaçada, uma passada de pincel, assim, o meio por cima desse púrpura. É assim que vai ficar. Eu acho que eu posso terminar o meu aqui. Não preciso mostrar para você um por um. Eu peguei o pincelzinho 2 com uva e eu estou preenchendo aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo. Se você olhar no teu risco, você vai ver que essa trama aqui, esse amarrado, ele tem um espaço vago aqui, ó. Bem pequenininho. Se você preencher esse espaço vazado, pequenininho, você não vai ter problema para fazer a amarração. Olha como vai ficando. Você está vendo que uma passa por trás e a outra passa na frente. Para fazer a cesta, eu preciso que essa parte aqui, ó, está bem molhado. Eu preciso que ela seque um pouquinho. Então, enquanto seca, nós vamos fazer aqui as folhas. Eu vou começar com o verde musgo por esta folhinha aqui, ó. Eu vou preencher. Preenchi de verde musgo. Agora, eu vou fazer um... Eu vou iluminar um pouco com o amarelo limão. Com um pouquinho do verde pântano, eu vou passar a linha no meio. E vou fazer umas ranhurazinhas para fora, ali, ó, para o lado de cima. E mais um pouquinho aqui no cantinho, só para dar uma escurecida. Lave o meu pincel e vou iluminar com um pouquinho do marfim. Você viu que o verde pântano foi bem pouco. E o marfim também, bem pouco. Eu quero preservar o verde. Esta outra folha, eu vou fazer da mesma forma. Olha, ela está aqui. A gente tem três cabinhos, que nós vamos cobrir. Eles vão aparecer depois. Ó, a folha é este espaço aqui. Vou terminar de preencher aqui também com o amarelo limão, para ficar um verde bem vivo. Pronto. Vou usar um pouquinho do verde pântano na linha. Vou puxar para cima. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Essa parte aqui mais escura da folha. Lavo o meu pincel e vou usar um pouquinho do marfim para iluminar. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Fazer uma pontinha mais bonitinha. Vou colocar também um pouquinho de marfim aqui. Só para acentuar a luz. Bom, aqui, ó. Ficou um pedacinho de fundo, tá vendo? Vou preencher com uva. E agora eu vou fazer esta outra folha, que vai ser da mesma forma. Vou preencher com verde musgo. Vou colocar o amarelo aqui. Porque esta área aqui é a área que está pegando mais luz. O verde pântano, nesta folha, eu vou colocar aqui, ó, atrás da cereja. Do lado de cá, também atrás da cereja, um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de tinta só do lado de cima do pincel. Vou trabalhar com o pincel fazendo a linha. E esta linha eu puxo para cá. E agora, ilumino com um pouquinho do marfim. Aqui. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui na ponta. Pronto, mais uma. Vamos fazer esta aqui, que está bem dobradinha. Então, quero mostrar para você. Primeiro, eu vou pegar... Eu tenho um pedacinho bem pequeno aqui, ó. Um pedacinho que está por baixo. Então, eu vou trabalhar diferente. Eu vou colocar já, bem aqui, um pouquinho do pântano. Para fazer uma sombra. Agora, vou preencher todo o resto. O amarelo, eu vou colocar... Estou vendo esta linha? Ela atravessa... Ela passa por cima disso aqui. Ela vem aqui, ó, e passa ali. Aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou deixar clarinho. Percebeu? E vou clarear um pouquinho este lado também. A borda de fora. Pego o pântano. E eu vou passar aqui, ó, no meio. Até ali. E este pântano, eu vou puxar para cá. Você viu que eu estou puxando e deixando linhas. E agora, um pouquinho do marfim. O marfim vai aqui, paralelo ao pântano. Só que eu vou puxar ele para o outro lado. E agora, aqui. Este cantinho ali, vou trocar de pincel, que vai ficar mais fácil. Pincel número 2. Este cantinho aqui, ó, tem que ficar bem clarinho. Aí, eu puxo para trás. E aí, ó, tem que ficar bem clarinho. Viu como ficou dobradinha? Nós não vamos fazer o cabinho ainda, porque antes temos que fazer essa parte da cesta. Para fazer a cesta, vai ser assim. Branco. E nós vamos preencher. Eu vou preencher aqui as duas alças. Pronto. Preenchi. E eu vou usar cinza chumbo. Você pode usar um cinza. Você pode fazer um cinza com branco e preto. Eu vou sombrear essa alça aqui, ó. No contorno. Na parte de dentro. E na parte de fora. Ela vai ficar ali bem escurinha. Quando for chegando aqui na frente, eu vou diminuindo o cinza, tá vendo? Vai ficar mais branquinho. Esta, eu vou fazer do mesmo jeito. Coloco o cinza aqui. Começo com ele aqui, para ficar mais escurinho. Essa parte de trás. Aí, eu venho limpando o pincel aqui para frente. Vai diminuindo o cinza, ó. Tá vendo? Vai ficar mais claro aqui na frente. E aqui atrás, mais escurinho. E eu faço isso dos dois lados. Se ficou bem escuro, aqui embaixo também, ó. Precisa colocar um pouquinho. Se acha que ficou escuro, não faz mal. Depois que secar, nós vamos voltar com a luz. Aí, ela vai ficar bem branca. Agora, eu vou preencher estas linhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, posso até passar por cima dessa, desse amarrado. Porque afinal, vai aparecer. Preenchi. Vou trocar o meu pincel. Vou pegar o número dois. Eu vou fazer uma sombra aqui, puxando para cima. Vou fazer uma sombra aqui, puxando para baixo. Aqui embaixo também. Faço uma sombra e puxo. Vou repetir isso em todas essas linhas. Aqui, nesse canto, eu tenho essa última, que vai fechar aqui, ó. Tá? Ela não passa direto. E essa aqui, vem com um pouquinho de sombra, só assim. Então, aqui eu tenho essa primeira parte, as verticais prontas. Agora, nós vamos trabalhar esta horizontal e esta horizontal. Também vou preencher de branco. Mas, aqui em cima, você viu que a gente tem esse detalhe aqui, que é a cordinha que passa ali no meio. Então, eu vou preencher. Eu vou preencher cada espaço, deixando a cordinha aqui em cima e aqui embaixo. Tem que ficar bem branquinho, retinho. Agora, dos ladinhos, tem que ficar escurinho. Vai ficar assim, ó. Então, faça pedacinho por pedacinho, que não vai ter erro. Não encontre aqui os cinzas. Deixe o meio bem clarinho. Ali fica branquinho e aqui fica branquinho. Eu vou terminar essa parte também, porque você só vai repetir até o final. Olha o que você vai fazer agora. Com o branco, eu tô com o pincel 2, ele tá bem gastinho, bem paradinho. Você pode até fazer com o pincel 0, se você quiser. Mas, você vai fazer esse movimento, ó. Você sai daqui e termina ali. Enfim, você vai preencher esse espaço. Só que ele tem que sair aqui de baixo. Ele não pode sair dali de cima. Você entende que ele passou por cima, desceu lá por trás, saiu aqui, subiu, desceu por trás. Então, é esse o movimento que a gente vai fazer. Como já temos o escurinho ali, a sombra do cinza, olha só. Agora fica bem fácil. Saio daqui, subo e encosto ali. Ó, saio aqui de baixo e encosto ali. Não é difícil, é só você prestar atenção. Aqui embaixo, nós vamos fazer assim, ó. Saio daqui, passo por cima. Aí, eu só encosto o pincel ali e aqui. Eu tô trabalhando com o branco. Eu saio daqui, passo por cima. Depois, eu encosto o pincel ali e aqui. Tá vendo? Eu saio daqui, ó. Passo por cima deste. Saio daqui, passo por cima. Encosto o pincel ali e aqui. Agora, aqui. A mesma coisa. Aqui. Encosto o pincel. Encosto o pincel. Qualquer dúvida, você deve olhar no seu risco. E ainda, nós vamos, aqui, vamos deixar secar, porque a gente vai fazer um acabamento aqui com o pincel zero. Esse espaço aqui de baixo. Esse espaço aqui de baixo, eu vou colocar o branco. Aqui em cima, eu deixo bem branquinho a linha. E na parte de baixo, eu vou fazer uma sombra com cinza. Aqui, eu tenho que descer um pouquinho mais. Olha, deixei de secar. Então, tá bem sequinho. Vou trabalhar agora com o pincelzinho zero. Com o branco, eu vou dar uma reforçadinha nessas linhas aqui, ó. De cima. Todas elas. Porque eu quero que essa parte fique bem branquinha, pra dar um realce. Aparecer mais a trama da cesta, né? Os elementos. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Vou usar o pincel zero e o cinza chumbo. E vou fazer como se fosse, aqui ó, alguns acabamentos que vai ajudar, que vai melhorar o desenho. Tá vendo aqui? Esse daqui, ele tem que entrar por trás desse pauzinho. Então, eu vou fazer uma sombra ali. Separando. Aqui tá separadinho. Aqui não. Então, eu vou fazer uma sombra. Uma linha. Esse tem que ficar branquinho, ó. Com o pincel zero, eu vou deixar ele mais branquinho. Porque ele tá na frente. Vou fazer em todos eles já, porque ele já adianta. Só esse pedacinho aqui. O lado de cá pode até ficar escurinho, mas aqui tem que ficar branquinho. Tá, vou continuar aqui com o meu pincel zero. Olha como parece melhor. Pronta a parte de cima. Se você achar necessário, o meu, acho que não é, pode pegar o zero e acentuar a parte branca. Ó, bem no meio, assim ó, coloca um pouquinho do branco. Não é necessário fazer todo o movimento de novo, viu? É só um pouquinho de luz. São detalhes pequenos, mas são fundamentais. Fundamentais. Isso. Agora, essa parte aqui de baixo, também, eu vou trabalhar com o zero e com o cinza. E vou fazer a sequência de novo. Ó, esse daqui é o que eu vou contornar. Tá vendo? Passei por cima. Passei por cima. Ficou branquinho? Todas essas beiradinhas aqui embaixo. Percebeu a diferença? Este daqui, ele sai ali de trás. Tô fazendo bem do meio aqui, porque fica mais fácil pra você ver. Ó, ele passa por cima, vem pra cá, entra por baixo. Aquele, esse passa por cima. E aquele de lá ficou por trás. Aquele pedacinho. Aqui, ó, o que você tem que saber? Aqui tá bem definido, tá vendo? Esse aqui, ele saiu dali. Passou por cima aqui. A parte de cima também. Ó, faço aqui o contorno. Depois, esse que saiu dali. Passou por cima. Eu tô explicando aqui e tô achando que tá ficando confuso. Mas, se você olhar no desenho e olhar aqui o que eu tô fazendo, você vai entender. Com certeza. Bom, terminei ali. Vou reaussar um pouquinho o branco aqui, ó, bem no meio. Pronto. Agora, um pouquinho aqui no meio da alça. Já tá seco. Então, a gente tem que esfregar o pincel um pouquinho, tá? Põe e pode esfregar. Agora, aqui também. Aqui fica mais escuro. O mais claro é pro lado de cá. Agora, eu vou terminar essas cerejas aqui. Você já sabe fazer, porque eu te ensinei quem tá atrás, depois atrás, depois atrás, depois atrás. Então, a sequência é essa, depois essa, essa, depois essa. Vou fazer todas elas e daí vou mostrar pra você, vou conferir com você, se você fez certo. Olha, já fiz aqui as cerejinhas. Fiz, fiz as de cá também e fiz a folha, que tem uma dobrinha. Agora, nós vamos fazer os cabinhos. Agora, nós vamos trabalhar esse cabinho aqui. Eu vou preencher. Você viu que aqui ele tem duas voltinhas. Eu vou preencher de sépia. Aqui pra baixo. Aqui ele fica mais grossinho. Aqui pra baixo ele vai afinando. Aqui ele tem um toquinho, assim, ó. Um pedacinho. Fica, assim, meio quadradinho. E esse não é o cabinho dessa folha ali, tá? Então, ele vai passar aqui, ó. Eu vou até colocar uma pontinha aqui. Pra gente entender que ele tá passando lá por trás. Lá vem meu pincel. Agora, pincel dois, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer assim, ó. Vou iluminar. Lembra aqueles dois riscos que tinham aqui? Vai ficar assim. Essa parte, esse cabinho aqui, eu vou só colocar assim um pouquinho do marfim. Não vou esfregar, não vou puxar, não. Só colocar a tinta. E aqui, assim, também. Estes outros cabinhos, eu vou trabalhar com o pincel zero. Ó, essa folha, por exemplo, ó. Tá saindo o cabinho daqui. Aqui eu tenho um cabinho que é dessa cereja aqui de baixo. Esta folha tá saindo o cabinho daqui, ó. Esta folha aqui, eu vou colocar o cabinho assim. Aqui eu fiz uma pontinha, continuando ali o cabinho, só pra fazer um charme. Você pode colocar também aqui um pouquinho de marfim. E esse cabinho aqui, ele vem até aqui, ó. Ele passa por cima da folha. E é dessa pontinha ali... Aqui, ó. Vou deixar mais clarinho. Que vão sair estas cerejinhas. Estou consultando o meu risco aqui, porque até eu fiquei meio perdida. Agora, este daqui vem pra cá. Todos os cabinhos das cerejas aqui, eles vêm pra esta pontinha do cabinho ali, ó. Depois a gente tem este. Depois a gente tem um aqui. Daqui a pouco eu vou iluminar com marfim, aí vai aparecer bem. E tem um outro aqui, ó. Os quatro cabinhos. Você viu que o cabinho, a gente faz assim, ó. A gente tira ele lá de dentro, bem do fundinho. Não é pra ficar aqui em cima, assim, separado. Não, ele sai lá de dentro. Ó. Aqui. E depois que você põe assim o sépia, você vai fazer isso aqui com o marfim, ó. Uma pinceladinha bem ali dentro. Viu como aparece, bem como realça? Aqui, como está bem escuro, eu vou colocar basicamente este marfim em toda a linha do cabinho. Ó, pra realçar bem, pra aparecer mesmo. Mas comece sempre ali, sempre aqui de baixo. Porque ali é que precisa ficar a maior intensidade da tinta. Assim. O cabinho das folhas também, a gente pode pôr um pouquinho do marfim. Aqui, ó. Eu fiz dois pinguinhos de tinta ali, então eu vou inventar um cabinho aqui, pra cobrir. Faz de conta que tem uma cereja lá atrás, que tá saindo o cabinho aqui. Você não precisa fazer isso. No seu risco não tem. Então, vou terminar os cabinhos aqui e já te mostro, pra você conferir o meu trabalho. Pronto, a pintura toda pronta. Agora a gente espera secar, pra fazer o fundo. Olha, totalmente seco. Água limpa, pincel com cerda grande. E agora vamos molhar todos os cantinhos, mais ou menos assim, ó. Uma volta, um pouco pra fora do desenho. Tudo molhadinho. Eu vou começar com amarelo-limão. Como é uma semaninha, então eu tô mantendo um padrão de cor de fundo. Você pode fazer com cor diferente, se você quiser. Lembrando que sempre, os meus trabalhos são sugestões. Você pode modificar, você pode fazer, você pode vender teu trabalho. O meu prazer é que você faça, consiga vender e ganhe o dinheirinho. Aqui embaixo, você viu que é a mesa, então eu vou trabalhar assim, ó, na horizontal. Não é preciso preencher com o amarelo, tá? Deixe um pouco de linha, não tem problema. Aqui em cima, arredondinho. A água vai se encarregar de crescer um pouquinho isso aqui. Vai ficar bem sumidinho. Olha só, o amarelo já foi. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do azul. Azul caribe. E com o azul, eu vou trabalhar somente nos cantinhos. Você viu que eu vou dando pinceladinhas. Eu não tô preenchendo nem alisando muito. Um pouquinho aqui desse lado também, só pra não ficar muito amarelão. E agora, pra finalizar, o sépia. Sépia, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Ele vai aqui embaixo. Vou colocar essa sombra pro lado da direita. Então, aqui eu não vou colocar só um pouquinho embaixo da cereja aqui, ó. Um pouquinho aqui embaixo da ponta desse cabinho. Aqui embaixo da cesta, bem fortinho. Puxo pra direita. Esse lado aqui, eu posso até colocar um pouco subindo. Agora eu vou pôr embaixo dessa cereja. Embaixo do cabinho. Só um pouquinho. Aqui no cantinho, um pouquinho. É, acho que só isso já é o suficiente. Trabalho pronto. Bem satisfeito. É uma cestinha bem diferente. Você pode variar a cor dessa cestinha. Você pode usar ocre com sépia. Acho que vai ficar bonito também. E o vídeo de hoje está pronto. Espero que vocês gostem. O risco já está disponível na minha página. www.sonalupinturas.com.br E quanto a você que tem me apoiado, eu agradeço de coração. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto